E voltamos com o Vale a Pena da Pena, aqui é a Miote. Aqui é a Marina. Acabamos de assistir. A gente acabou de assistir. Não, pega aí, rapidão, a gente errou. Caralhão, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Voltamos com o Vale a Pena da Pena, aqui é a Miote. Aqui é a Marina. Marina, vimos Piratas do Caribe, o Brunão também viu com a gente, né? Só que ele não pôde vir gravar. Já é o quinto, né? Já é o quinto. Olha aí. Êêêê! Calma, 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 calma. Pois é, já é o quinto filme. Eu falei assim, porra, não chega desse negócio, não. Sério, gente, eu só gostei do primeiro. O primeiro é bom. Não, o primeiro é bom. O primeiro eu gostei, o primeiro eu gostei bastante. Mas o segundo, terceiro e quarto. Sério, não deu. Meio que eu vi só o ter visto. Mas chega o quinto, e aí? Pegou! Uhul! Pegou o quinto. É muito difícil pra mim falar desse filme. Então vai lá, começa falando, vai. Eu já fui pensando que ia ser muito ruim. Pra mim, só prestou o primeiro mesmo. Os outros... Eu nem lembro direito o que aconteceu. Também não. Isso também não. Porque apaguei da minha memória de tão ruim que foi, pra mim, a experiência. Aí já fui pra esse meio assim, uhul! Eu só vou ver porque eu sei que tem o Paul McCartney, né? Sabe? E mesmo assim, sabe? Eu sei que nem vai aparecer muito, mas só pra ver como é que ele tá lá de pirata. Então essa é a minha expectativa pro filme, ver o Paul McCartney na investida de pirata. É só isso. Mas, vou dizer que foi melhor do que eu esperava. O bonde, com expectativa baixa, é que qualquer coisa que esteja a mais, vai valer a pena. O filme tem uma história melhor construída, eu acredito. E te prende mais do que o 2, o 3 e o 4. Por eles terem voltado alguns elementos, algum estilo do que tinha o primeiro filme. Eles acabaram ganhando muito com isso. Eles realmente se aproximaram mais do primeiro filme e funcionou. Foi um filme divertido, engraçado. Os personagens estão... Piratas do Caribe, né? O Johnny Depp tá igual ele sempre é. E eu acho que é isso que me incomodou. Porque, admito. Admito mesmo, meu coração não abre mais pra Piratas do Caribe. E eu já cansei da cara do Jack Sparrow. Até as piadas que eram engraçadas dele no filme, eu falava... Por mais que tenha sido um filme bem melhor do que os últimos que saíram, ainda acredito que o primeiro seja melhor. E esse aí foi tipo um upzinho, né? Mas, pra mim, ainda não dá, não. Ainda vai ter outro, né? Caramba. Vai, vai, vai sim. Meu Deus. Dá sua nota logo. Minha nota? Ai, meu Deus. Tô com medo de ser muito cruel. Tá, não. Eu me diverti. Tenho que lembrar disso. Sendo legal um filme pra dar uma chance pra franquia 3. Pra mim, esse filme aqui tá dando novos ares pra franquia. Porque ele foi muito mais divertido. Volta com o Turner e a Swan. Eles não tão no filme o tempo inteiro. Eles tão no filme. Todo mundo já sabe que eles tão no filme. Quem tá no filme, na verdade, quem é o ator principal, além do Jack Sparrow, é o garoto e a menina. Gostei dos dois. Achei que tiveram uma química boa os dois, né? Tem o Barbossa. Gosto muito daquele ator, Geoffrey Rush. Ele é muito bom. E eu gosto do personagem também. Até quando ele apareceu no final do 2. Falei, porra, pode ser que o terceiro venha bom. Também gosto muito dele. É um personagem que eu gosto. Eu gosto do personagem. Eu gosto dele como personagem, né? E assim, ele foi o ponto alto pra mim do filme. Principalmente naquela cena final. Isso que é uma sensação que eu tive. Apesar de eu não gostar muito do Johnny Depp estar cansado dele com o Jack Sparrow. Ele não me cansa. Sabe? Eu gosto. Quando ele aparecer, eu sei que eu vou gostar das cenas dele. Então... O filme tá muito bem feito. A cena digitais do Javier Bardem, ele como aquele fantasma, está incrível. Tem outra cena de um personagem que mostra ele jovem de novo. E fez aquele efeito que a Disney tá adorando fazer. Chegou assim, a gente já nem se surpreende. Porque aparece ali e fala, beleza, outro. Fez uma vez e falou assim, nossa, ficou bem legal. Bora fazer em todos os filmes. Todos os filmes agora vai rolar isso. Tem que rolar isso agora, né? A gente viu 3D. 3D está normal. Pra mim não teve diferença nenhuma no 3D. A gente viu uma sala de XD. Vendo a sala grande é uma vantagem, né? E tem uma cena pós-crédito. Que eu acho que é um bom gancho pro sexto filme. Fica até o final, porque eu acho que vale. Vale a pena assistir. No mais, é Piratas do Caribe. Ação o tempo inteiro, aquela aventura. Tem a parte cômica também, dos piratas lá, do próprio Johnny Depp. Tripulação do Johnny Depp também. Da tripulação, é. Aqueles são engraçados, divertidos, fazendo tudo errado, mas no final dá certo. Tem aquele cara que tá desde o primeiro filme. Desde o primeiro filme. Desde o primeiro filme. Tem até um dos anões do Hobbit que também tá lá como um desses piratas, né? E tem o macaquinho. E o macaquinho aparece também. E o macaquinho. Se você adora Piratas do Caribe e gostou de todos, vai gostar mais ainda desse. Tenho certeza. É isso. Isso é um detalhe importante. Se você conseguiu gostar dos anteriores. 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Esse aí vai ser sensacional. Vai ser sensacional. Tenho certeza. Tenho certeza que você vai gostar muito. E é isso. Eu dou pra ele um 4. O filme estreia dia 25 de maio. Se gostou do vídeo, clica aí no curtir. Assine o nosso canal. Conheça a gente em outros vídeos também. Porque nós não somos críticos. Muita gente tá falando aí nos comentários de outros vídeos. Reclamando que a gente não fazendo análise crítica. Porque nós não somos críticos. Nós não temos a formação crítica de cinema. A gente entende algumas coisas de cinema. Eu estudei. Ela também estudou. Então nós sabemos coisas de cinema. Mas a gente prefere não fazer essa análise crítica. Porque a gente pode até falar besteira. Como muitos críticos por aí falam besteira. Muita gente não sabe, por exemplo, o que é uma fotografia do filme. Muita gente não sabe. Acha que é a paisagem. Eu já vi gente falando isso. Ah, que pô. Eu queria ver bonita. Mostra ali o sol. Desculpa, mas não é isso. Nós somos fãs de cinema. Nós gostamos do filme. A gente acaba de assistir o filme. Sai da sala de cinema. E vai falar o que a gente achou. A gente resolveu usar nota agora. Já tem desde o ano passado que a gente começou com nota. É só pra gente fazer um jeito diferente. Do que só falar se vale a pena ou dá pena. A gente não tá fazendo uma análise como se fosse um estudioso com conhecimento superior ao de vocês. É. A gente tá simplesmente mostrando qual é a nossa opinião. Como se vocês também tivessem acabado de sair do cinema e quisessem falar sobre o filme. Isso. Muita gente não liga pra crítica. Assim, eu assisto algumas críticas com uns amigos meus pra ver o que ele achou. Só que eu vou ver pra saber o que eu vou achar. Eu não vou falar. Ah, ele foi lá. Não gostou. Então eu não vou ver. De jeito nenhum. Eu quero ver o filme pra saber o que eu achei. Ah, vejo o filme que é muito bom. Ah, não. Não tô muito afim de ver esse filme, não. Então não vai ver esse filme. Você tem que ter a sua opinião. Ela já não se amarra muito com piratas. Eu também não, mas eu gostei desse. Então ela deu 3 ou eu dei 4. Então qual a sua nota? Então é isso, gente. Curta aí. Assine o canal. Clica na sinetinha. E... Até o próximo Vale a Pena ou Dá Pena. Tchau, tchau.